Música É um sentimento de muita felicidade, de muita realização, muita gratidão por todo mundo que ajudou a gente a chegar aqui, mas também um sentimento de muita responsabilidade, porque a gente tem uma tarefa muito grande de ajudar o governador Cláudio Castro a continuar nesse processo de reconstruir o estado do Rio e de colocar o estado do Rio no lugar que ele verdadeiramente merece. Música